Aí, guys, já entrou aqui o depósito. Eu acabei de depositar a bagatela de 418 dólares usando o cupom lucro. Virou 586 dólares. O saldo tá picado porque eu depositei via Ethereum. E lembrando pra vocês, quem deposita usando o cupom lucro, participa do sorteio de 10 baionetas Doppler no valor de 28 mil reais. São 10 facas de 2.800 para 10 vencedores diferentes. É só depositar usando o cupom lucro e participar do sorteio mensal. Aí, saulão, como é que faz pra ter esse sorteio ativo aqui? Você tem que usar a extensão do saulão aí no seu navegador. Caso contrário, é só você entrar nos vídeos do YouTube e procurar o link do sorteio na descrição. Por exemplo, aqui ó, formulário 10 baionetas. Papo, você consegue participar do sorteio também da mesma maneira. Vamos lá, clã. 586 dólares. O que eu quero? Quero uma skin de uns 600 dólares. Acho que eu tô pedindo demais, né? Acho que eu tô pedindo demais. Ou não. Ó, o meu depósito foi de 400 e pouco, né? Eu vou tentar uma skin de 400. Uma talon case hard. Ele já é legal pra caralho. Eu vou jogar 6.16 uma vez. Só como quem não quer nada. Vou até diminuir aqui os luzes. Só pra gente conseguir ver melhor. Deu ruim. Vamos mais uma vez. Deu ruim de novo. Vamos mais uma vez. Agora, clã, eu vou jogar 67.67. 11%. Se der bom, o 67 é um número bom. 67.67, papi. Caralho! Fala dele! É o tal do 67.67, irmão. 67 dólares virou uma talon case hardened. Que existe um mundo de vir blue jam. Existe o mundo. O mundo existe, velho. 67.67. Deixa eu ver um bagulho aqui. Qual é o bicho 67? Macaco! Pode jogar no macaco. Pode jogar no macaco, irmão. 67 é a cal, porra. Vou fazer um vídeo. Segui a cal do Saulo e ganhei no jogo do bicho. Quanto que paga se acertar o milhar no jogo do bicho? 3 mil pra 1 real. 1 real que você joga vira 3 mil. Então, se no caso eu jogar 500 reais nisso... 500 reais eu viro milionário. Aqui na minha cidade paga 9 mil pra 1. Não. Mas também, qual que é a chance de acertar a milhar, porra? Qual a chance? 1 pra 110 mil. Técnica para pegar a milhar. Caralho! Existe uma tática! 12 segundos depois... Caralho! Funciona! Caralho! Não é proibido? Vamos aprender um pouco do jogo do bicho. É tipo um vídeo assim... Hoje eu vou te ensinar como traficar drogas. Não é mais? Na verdade, é. Se for pra proibir o jogo do bicho, tem que proibir a porra da Mega Senna, irmão. É a mesma coisa. Ó, guys. A talon bugou. Eu vou pegar esse esqueleto, um case de hardnet aqui, ó. Vai aqui. Ó, chegou aqui a faquinha, guys. Chegou a esqueleto. Eu já vou aceitar, velho. Não quero nem saber. Opa! Veio veterana da veterana raspar no asfalto. Vamos ver aqui, ó. Inventory. Pantsid. 479. Float. 0.95. Irmão, isso aqui vai estar um petróleo. Ó! Ó! A pontinha azul. A pontinha azul. Bonita, bonita. Tem o seu charme. Tem o seu charme, ela. Ela tem o seu charme? Tem, ela tem o seu charme, não tem? Tem, ela tem um charmezinho. Ah, no Papo 10, eu não pagaria 2 mil reais nela. Mas... Mas... 67 dólares eu pago. 67.67 eu pago. Isso é csgo.net, meus amigos. Cupom lucro 40% de volta. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri